Música Na agricultura, a sucessão familiar abrange mais que a transferência do patrimônio material, compreende também o conhecimento guardado por gerações e o amor pelo campo. No distrito de Passinhos, em Osório, uma agroindústria fabrica polpa de maracujá e é um exemplo de sucessão rural. Música Popularmente conhecido como a fruta da tranquilidade, o maracujá é utilizado especialmente para produzir sucos e a polpa. E com a ideia de voltar à calmaria do meio rural, Fabiano descobriu espaço no mercado de trabalho e também uma nova forma de ser feliz. Eu, quando eu fiz 20 anos, eu fui para Porto Alegre, trabalhando na indústria. Daí fiquei 9 anos e meio na indústria lá, mas não estava satisfeito com cidade grande, por isso que eu sempre fui criado no interior, né? E o pai sempre trabalhou com agricultura. Daí eu vim trabalhar com ele com melancia. Daí eu trabalhei com ele uns 3 anos na melancia e, por acaso, conheci um cara que planta maracujá em Itati. Na época ele plantava 6 hectares e eu visitei a roça dele e gostei da cultura, né? E ele me passou tudo, assim, como se trabalhava coisa. Daí, naquele ano, eu fiz uma roça com 400 pés. Então, eu fui bem, gostei da cultura, né? Daí, a partir dali eu comecei a trabalhar, daí eu aumentei a minha barreira e daí foi então que eu comecei a trabalhar hoje com 900 pés. Esse ano a gente vai colher 25 toneladas, né? A gente vai colher umas 18 toneladas e tem mais umas 7 toneladas ainda pra colher. Eu tinha um emprego fixo na cidade, né? E muitos, eram poucos que diziam assim, não, tá certo, vale a pena largar a cidade, um emprego fixo pra trabalhar na roça, né? E eu sempre acreditei que com trabalho, uma hora as coisas iam dar certo, né? E esse ano tá dando tudo certo, a gente construiu a agroindústria, a produção de ácido foi boa, então... E eu tô trabalhando numa área que eu gosto, né? Então, é o que vale a pena, né? A gente trabalhar no que gosta, fazer o que gosta, então, sempre é muito bom, né? O Fabiano é um exemplo bem interessante pra gente, enfim, pra extensão, porque ele largou o emprego que ele tinha na cidade e retornou pro campo, então, acho que é um bom exemplo de retorno e com toda a expectativa, né? De trabalhar primeiro com frutas, né? Trabalhar com o pai dele primeiro com melancia e, posteriormente, começou a atividade do maracujá, uma experiência nova também pra região aqui, pra comunidade, né? O sucesso da produção de maracujá incentivou o Fabiano a inovar no ramo, com a fabricação da polpa de maracujá. Com o apoio do irmão, foi concretizada a construção da Agro Osório, agroindústria que visa a produção da polpa e também a oportunidade de trabalho para pequenos produtores da região. A ideia surgiu por causa que, assim, a fruta de primeira, o comércio tinha, não sei, a asa, né? A gente conseguia vender nos mercados. E o que se chama o refugio, né? Que é aquele fruto menor, né? Ou que tem uma manchinha, ou que não deu bem, né? Porque a aceitação do mercado, aquele não tem valor, praticamente, não tem valor no mercado, né? E daí, quando eu me associei na cooperativa, as escolas queriam muito hoje pronto, né? Por questão de trabalho, porque a fruta vai para a merenda escolar, coisa. Então, a partir daí, a gente começou a amadurecer a ideia de construir a agroindústria, né? E daí foi, né? Daí, nesses três anos, sempre foi a ideia assim, ah, não, vamos construir a agroindústria. Daí é onde entrou o meu irmão, né? Ah, a gente tinha... o meu irmão tinha uma ideia de construir uma agroindústria, né? Daí, só que ele não tinha condições financeiras, né? Daí, a gente se juntou, né? Daí, eu tive a ideia de construir também para empim, né? Para descascar empim. Daí, a gente juntou, como eu trabalho com construção, daí a gente mesmo construiu, foi suor próprio, assim, foi tudo nós mesmos fizemos. Daí, a gente começou a trabalhar junto, a gente fez esse prédio. Começamos a construir ele em fevereiro do ano passado, saiu a liberação em novembro, e agora, que a gente... esse ano vai ser o mesmo primeiro ano, assim, de a gente fazer volume, né? Fazer toda a nossa safra, né? Também para dar emprego para a região aqui, né? Que a gente acabou produzindo para Maracujá e para empim, né? Daí, o pessoal aqui da Volta, da Redondeza, meus parentes, meus tios, tudo plantam empim. Daí, a gente tinha uma ideia de... de dar emprego para a região, né? Para plantar empim, para descascar aqui, beneficiar, embalar e vender, né? Para os mercados, para a cidade, levar para a cidade. A cooperativa, o mercado institucional, também foi um propulsor aí na questão de incentivo para a construção da agroindústria e legalizar o seu produto, para ter um produto legalizado, então, para poder vender tanto para as escolas quanto no mercado normal, né? Então, acho que... E hoje ele comercializa, então, já está comercializando a polpa, né? Do Maracujá e também a fruta in natura com uma perspectiva muito grande de aumento aí de... pela procura que tem. E hoje eu sempre digo, né? Que se não tivesse a Emater, principalmente a agroindústria não tinha saída. Porque é muita burocracia, né? Muito é licença ambiental, é... A gente também não sabia como construir, né? Dentro das normas. Então, a gente foi através da... Na Emater, o Marcelo, que trabalhou mais diretamente com nós, né? Na indústria. Ele levou nós no Ministério da Agricultura, ele foi junto lá. Levamos projeto pronto que veio da Emater com ideias de como seria o prédio. Então, se não tivesse a Emater, não tinha condições de construir. E aí sim, nosso trabalho também de apoiar, de tentar ajudá-lo na questão da construção da agroindústria e também de legalização desse espaço, enfim, para ter um produto legalizado que pudesse levar tanto para a feira quanto a outros comércios, né? Já incluso no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, Fabiano faz planos para o futuro, mas sem deixar de lado os problemas iminentes do campo. A cultura do Naujá, ela é inimiga do vento, né? E a nossa região aqui é a capital do vento, né? Então, a gente teve que fazer, escolher bem a área, que é bem revessada com a própria árvore nativa que tem. E no meio da roça, a gente fez também revessa com o Camerón, né? Em cada 25 metros, uma linha de Camerón, porque senão é onde ajudia muito. Nossa, o vento aqui é constante, né? Quase todos os dias, então... Então a gente tem que se preocupar na hora de escolher a área, principalmente do vento, né? Está ocorrendo um problema, né? Que está vindo já em Santa Catarina, né? Na nossa região, que é uma virose, né? Que isso é endurecimento do fruto. E essa cultura de maracujá não está sendo mais aconselhada a deixar para dois anos, né? Cortar o pé todo ano, né? A gente deixava dois anos. Plantava ele em agosto, né? Caso muda pronto em agosto. E colhia aquela safra e em agosto do ano seguinte podava. E daí ele começava a colher em janeiro o segundo ano. Agora não está mais sendo aconselhado, né? Até ali em tos, fizeram até lei, que não pode deixar a roça para dois anos por causa dessa virose. É um vírus e não tem o que fazer. Tu tem que conviver com ele. E daí a ideia é a estufa, né? Para a gente fazer muda alta, né? Fazer a muda já em fevereiro, botar dentro da estufa em fevereiro e guiar ela ali até com um metro e meio. Que em agosto, quando a gente for botar na terra, na roça, ela está com um metro e meio já com idade para estar florindo ali em novembro. Para aí estar com flor para em janeiro ter fruto, né? A ideia já para esse ano é chegar nos três mil pés de maracujá, né? O reflexo do trabalho com o maracujá é visto no brilho dos olhos do pai, de Fabiano e de Luiz Carlos. A gente foi criado no campo, criei meus filhos no campo, levava eles para a agricultura e depois me aposentei. Aí passei a produzir melancia. Ele ficou comigo, meus filhos, três anos produzindo melancia. Passamos para o maracujá e estamos até hoje. Aí vamos incentivando ele a vizinho. Vamos adiante, né? Para ver, hoje construímos a água indústria com recursos próprios e estamos aí. Sempre tem incentivar os filhos para ficar no campo, porque o campo é... A gente foi criado e o que a gente gosta é fazer o que a gente gosta. Então, para a gente, para a extensão, para o escritório municipal, para a EMATER, é um exemplo bem gratificante, um exemplo aí de sucessão que está dando certo, né? E a gente fica realmente muito satisfeito com o trabalho com a família, né? E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do chuchu, comercializado a R$ 1,39, com aumento de 39%. E no quilo do pimentão verde, vendido a R$ 4,50, com elevação de 28,57%. Embaixo está o quilo do tomate longa-vida, vendido a R$ 4,50, com queda de 18,18%, e o quilo da batata inglesa, negociada a R$ 3,00, com redução de 16,67%. No próximo bloco, vamos saber como preparar um bolo da fruta calmante, bolo de maracujá. Música 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 Música